Alô, 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 muito bom dia meus amigos, eu sou o Tiago Moraes, hoje é segunda-feira, dia 7 de agosto Tamo na luta, trabalhando, obrigado do carinho, obrigado da audiência Quem ainda não inscreveu, inscreve no nosso canal, aqui ó, já passamos dos 100 mil inscritos Obrigado do carinho, obrigado da audiência, pra quem tá chegando agora, eu sou o Tiago Moraes Tô na cidade de Carangola, Minas Gerais, com certo sanfona, vendo sanfona pro Brasil inteiro Quem quiser entrar em contato, o meu telefone é esse aqui, ó, 32-999-36-0003 Pra quem não sabe, eu tô fazendo uma rifa de uma Piatanese Super 4S O sorteio é dia 17 do 9, um número 150, dois números 250, cinco números 500 reais Fique ligado pra você concorrer aí a essa sanfona, essa Piatanese Meus amigos, segunda de trabalho, essa sanfona já foi vendida Ela tá indo pra Fortaleza, se Deus quiser De um lado, você tem uma escandale aqui, maestrina Tá? Esse teclado original Ele vai trincando ao longo do tempo Ele vai dar lugar a um teclado novinho, tá? É... Ah, como é que você faz teclado? Teclado eu mando cortar laser, meu amigo Não mexo com ficar cortando teclado manual Não gosto disso, não fica legal Não gosto mesmo, tá? Tem alguns... Tô tentando tirar uma tecla aqui, mas tá difícil, hein? Tem alguns lutiers que fazem Cortando... Ó, tecla 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ah, ela aqui, ó Certo? Ah lá Vai ficar assim novinho A gente pula as pretas Que as pretas são tão boas E a gente troca só as brancas Eu tenho duas sanfonas iguais Com os dois teclados que eu mandei fazer E não vem escrito Qualquer um, qualquer outro Aí o Tiaguinho vai ter que descobrir aqui Qual que vai ficar melhor Eu acho que é essa aqui Porque aquela 9 ali A outra parece que é um pouquinho menor Que essa aqui Essa aqui é um pouquinho maior Então, vai aqui Do outro lado aqui, ó Tá os castelos envernizados já Preparado Livre de cupim Tem nada Prontinho Pra receber as paletas Que eu vou começar a afinar agora Agora São que horas? Vamos ver aqui Alexa horas Alexa Horas São 9,58 9,58 Eu vou começar agora 10 horas Vamos ver quanto tempo eu gasto A sanfona foi a oitavada Que o joguinho de pico Tá aqui Tá A gente vai pegar Afinar ela Deixar ela top Outra coisa que eu já fiz Nessa sanfona É o seguinte Ela original Ela original É um Cinco registros Cinco registros Oitavado Ela vai ficar aqui, ó Ela vai dar Basson Orgon Master Que é o harmônio Oboé E o pículo Pículo Ninguém vai tocar no pículo O pículo Eu falo que ele é um registro É só pra dar uma presença aqui Basson também não Então a oitavada Se ela não tiver O set de registro Ela fica trabalhando Mais ou menos aqui, ó Orgon Master E oboé Eu particularmente Não gosto do registro Orgon Tá Tiago Moraes Odeio Pra mim O registro mais feio Da sanfona É o Orgon Não gosto É Então pra mim Uma sanfona dessa Fica tendo de bom O Master E o Oboé O que que o Tiago Moraes Fez Peguei uma máquina Original Escandale Não é Gambiarra Tá É Original Escandale E reconfigurei Trabalhei Nas lâminas Dela aqui Fiz um trabalho Nas lâminas Tá Então Aqui Ela ficou dando E aqui A gente vai trocar Essas teclas Do registro Vai colocar A tecla De super cesta Tá Então Eu vou tentar Lembrar aqui Aqui Do jeito que mexe Aqui Eu te falo Aqui, ó Oboé Aqui Ficou O clarinete Aqui embaixo Ficou O piccolo O piccolo Deixa eu ver Aqui, ó Pera aí Vamos voltar aqui, ó Não Aqui embaixo Ficou O Bandon Certo Ela ficou tendo Bandon Meus amigos Ficou tendo Bandon Que Que é Fica muito bacana Aqui Ficou dando Órgão Né Olha lá Ficou dando Órgão Aqui Baçom Aqui piccolo Ela fica dando Sete registros Eu acho Que é uma Configuração Interessante Sete registros É bacana Eu não Eu gosto da terça Oitavada Pelo Master Fica muito bom Só que eu não gosto Da terça Oitavada Porque não tem o Violim E eu como sou fã De triparatadura O violim mata Às vezes O Oboé Não dá a mesma coisa Mas ela é terça Não tem como você ter tudo Ou Com a quarta Você vai ter Todas as configurações Que você precisa Aqui tá a baixaria Tá Aqui tá a baixaria Aqui tá a baixaria Também Vou polir ela Deixar a zero Tem uns detalhezinhos Do celulóide Aqui tinha uma plaquinha Na frente da sanfona Uns detalhezinhos Eu tirei Fiz um reparo No celulóide Depois tem que esperar secar Pra gente dar um polimento E você vai ver Ao longo dos dias Aí Aqui Moldurinha nova Dos registros Vai entrar aqui Bonitinho Você vai ver Ao longo do nosso trabalho Como que irá ficar Se Deus quiser Quarta-feira Eu quero ter essa sanfona pronta Ah A tampa dela já tá pronta Tá Fiz duas tampas Ao mesmo tempo Aqui ó Duas tampas Ao mesmo tempo Ah galera Essas tampas Eu faço na pintura Porque Tiago Mara Quer cortar esses quadradinhos No celulóide Pensa num trem Enjoado Tá E fica bom Porque a tampa Se o cara arranhar A tampa Sanfona Meus amigos Vou falar assim Arranha aqui Aqui arranha Tá vendo Aqui Aqui atrás Arranha Tá vendo Assim Mas se o cara arranhar A tampa da sanfona Se não tiver cuidado Com a tampa da sanfona Ele não tem cuidado Com mais nada Porque é a frente dela Você tem que tratar A frente dela bonitinho Tá bom Foi o vídeo aí Mostrando o nosso trabalho De hoje Segundona Começando a semana Hoje eu acordei tarde Tá Hoje eu comecei Eu gosto de começar Seis horas da manhã Hoje eu comecei Mais de oito Porque Meu menino hoje Acordou várias vezes Da noite Vocês que são pais Vocês já passaram por isso Ou vocês sabem Como é que é Então é assim A vantagem é que a gente é Autônomo A gente é dono Dos narizes Como diria minha bisavó A gente é dono Dos narizes A gente pode fazer O que quiser Mas claro Que se a gente Não trabalhar A gente não ganha Né meus amigos Isso aqui ó Vai ficar bom né Vai ficar bom Eu particularmente Tiago Moraes Gosta o teclado Marelão Aquele marelão mesmo Mas o cliente Quis marfim Tá Vai ficar bom Vai ficar bom Tá jóia meus irmãos Fiquem com Deus Fiquem na paz Tamo junto Aí Sanfoninha boa Tá Sanfoninha São fã demais Essas sanfonas Tamo junto Boa semana Pra todo mundo Se você Se você De qualquer outra religião Obrigado por estar aqui Eu sou católico Nossa senhora aparecida Tá aqui abençoando É uma imagenzinha Pequenininha Mas ela Ela representa Muito pra gente Tá É Que Nossa senhora aparecida Abençoe a sua vida Abençoe A sua semana Da sua família Tudo de bom Pra vocês É o que eu desejo aqui A gente tá aqui na luta Trabalhando Você que é De outra religião Você que é evangélico Que Deus Esteja com você Tá E você que for De outras crenças também Tamo junto Meu parceiro Querendo bem Pra todo mundo Tamo junto O negócio é querer o bem Beleza Tamo junto Obrigado Tá bom Felicidades Boa semana Valeu